E você, além de fazer novela, você gosta de ver novela? Eu gosto. E fez também Salve Jorge. Fiz! É só o teu fechamento, irmão. Eu acesto você, cara. Como é que foi o convite da Glória Pérez pra você? Foi legal, foi legal. Eu tava fazendo o Tim Maia, o musical do Tim Maia, e aí ela foi assistir, eu não consegui falar com ela depois do espetáculo, mas aí um dia me mandaram um print que ela tinha botado no Twitter. Tiago Abravanel, eu quero. Eu falei, meu pai do céu. Ela quer o quê? E ela falou assim, eu quero, menina talentosa, escrevi um personagem pra ele, e aí eu fiz a novela Salve Jorge, fui pra Turquia, gravei na Turquia, um lugar muito especial pra mim, inclusive, passei meia lua de mel com meu marido lá na Turquia. Andou de balão? Andei. Fernando Polli, Fernando? Fernando, meu marido. Ah, em algum lugar. Ah, atrás, ó. Ele é gato, meu marido, não é? Segura aí a periquita. Esqueci. O quê? Esqueci, desculpa. O que é isso? Eu trouxe o botão do Gogó, tamanho real, pra gente esquecer, era pra ter deixado aqui desde o início, se você gosta de dar um aperto pra poder, né? Você quer dizer que se ele não estiver gostando do bate-papo ele vai apertar e vai vazar? Se você quiser, fica a seu critério. Eu tenho experiência com isso. É, não é? É. Vem cá. Só uma curiosidade mesmo. Quando você apertou o negócio lá, você ficou arrependido ou tu curtiu? Depois você falou, graças a Deus, saiu o pessoal chato. Não, arrependido acho que não é a palavra. Não é? Mas é óbvio que eu fiquei pensando várias vezes e penso até hoje, e se eu não tivesse apertado? É. O que será que teria acontecido? Tua família também fica pensando, e se ele traz pra casa? Você sabe que o povo achava que eu apertei o botão, porque o povo é maluco, né, gente? Inventou como se eu fosse uma pessoa infiltrada do SBT dentro da Globo. Um espião. Um grande espião pra acabar com a audiência da Globo. E aí por isso que eu apertei o botão, pra aí o programa ir pra... Ah, gente. Então nós dois estamos sendo espião aqui no multijogo. É, tipo isso. Vem cá, vou deixar aí, fica à vontade mesmo. Qualquer coisa. Qualquer coisa, enfia o dedo no botão do Gogó. Qualquer coisa. Tá. Como é que foi fazer o Tim Maia pra você? Apesar de gostar muito do Tim Maia, eu não vivi a época do Tim Maia. E aí quando eu fiz o musical, foi um momento, assim, de mergulhar na história, de se imbuir das músicas todas. E aí mudou a minha vida, assim, a minha carreira. Foi um trabalho que me fez ficar conhecido nacionalmente por conta de um trabalho no teatro, que isso é muito raro. Você é brincalhão, você olha como se é um cara romântico. Ainda dá pra ver no brilho do... Na pipila dos seus olhos ser um cara romântico. Você sabe que não tem lente, né? Ah, é armação. Não tem lente, é armação isso aí, cara. Como é que pode? Eu tô a todo momento olhando pra ele, não tô em reflexo. Falei, pô, que parada. Eu tô...